Três? Duas duchas. E aí, meus amores, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certinho com vocês? Que Deus os abençoe poderosamente, porque o nosso Deus é cheio de poder, não é verdade, amorzão? E aí está o amorzão, trabalhando nique hoje, amor? Colocando essas chapas cementiças aqui pra colocar cerâmica. Pois é, porque o amorzão tá pegando agora nos banheiros, nas duchas, né amorzão? E aproveitar o tempo que tá assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês como é que está o tempo, pessoal. Porque está assim, ó. Está chovendo. Então, como a gente não pode trabalhar lá no celeiro, a gente vai agora pegar aqui nos banheiros, né? Deixa eu aproveitar também e mostrar pra vocês, olha só. A pintura que o Cris fez. E deixa eu também mostrar, né? Olha só como é que eu estou. Espelho, espelho meu. Existe alguém que ama o Alfredinho mais do que eu? Não. Amora. Ai, amor, sem graça. Tu tá trabalhando ou tá escutando conversa? É tão feio ficar escutando a conversa dos outros. Ai, meu Deus do céu. Amora. Amora, com essa chuva, nem as caras que deu, pessoal. Amora só tá que engorda. Então, vamos continuar aqui nos trabalhos, né? Deixa eu mostrar o que é que o Cris estava fazendo. O Cris, pessoal, ele tá pintando aqui, ó, essa parte. Ele pintou dentro dos banheiros também, né, amor? Ah, eu não sei onde. Ô, Cris! Onde é que tu pintou? Só o teto? Ah, então. O Cris pintou só o teto, pessoal. Olha só. Por que que tu tá rindo, amor? Por que que tu tá rindo? Deveia filmar a cara do Cris lá, quando... Ah, o Cris filmou só o teto. Pintou só o teto. Ele tá mostrando a cara dele. Ai, meu pai, como eu sou cruel, né? Meu Deus do céu. Não, mas o Cris também pintou aqui, ó. Não foi só o teto. O Cris também pintou. Eu acho que isso aqui não tava pintado. Isso aqui não tava. Isso não tava. O Cris também pintou essas coisas aqui. Tu gosta, né, amor? Eu nem vou falar nada. E o Cris também pintou aqui. Não foi só o teto, né, Cris? Diga oi pra galera, Cris. Oi. Mas eu pintei o teto, esses caipos aqui, parede. As portas pro lado de fora lá também. Olha isso. Bastante coisa. A gente pintar o teto, Cris, a gente foi que é só. Ô, Cris, eu falei que você pintou só o teto. O Cris pintou só o teto, não, gente. O teto era o que mais tinha pra pintar, né, Cris? Mas o Cris pintou bastante coisa. Pessoal, esses caipos aqui, ó. Pintou também lá na lavanderia. Assim, ó, o teto lá também. Tá tudo lá, alvinho, branquinho. E é isso. O serviço é o que não falta. Enquanto o Cris tá pintando, o amorzão vai pegando nos banheiros e eu vou filmando. Porque alguém tem que gerar conteúdo pra vocês, né? E a minha mamãe tá fazendo bolo de chocolate pros meninos aqui pra agradar esses homens. E o que é que nós vamos fazer hoje? Nós vamos... Ahn... Colocar o resto dessas madeiras que faltam aqui, ó. Então a máquina já tá ali. Vou ajudar o amorzão enquanto eu tô fazendo isso. Ajudando o amorzão. O Cris tá fazendo isso daqui, pessoal. Aqui já é as madeiras da... Da igreja. Que o Cris agora tá passando na... Na plana, né? O Cris já cortou elas todinhas, ó. Sabe quanto centímetro tem aqui, Cris? Não. Não? Mas olha só como é que tá ficando. O Cris já cortou. Já fez um acabamentozinho aqui, ó. Nas laterais. E agora o Cris tá passando elas na plana pra poder deixar elas bem lisinhas. Porque depois a gente vai colocar elas pra dar uma secada no sol. Que elas estão um pouco úmidas, né? E depois de secar aí a gente vai pintar. Começar também aí os trabalhos da igrejinha. E é isso. Então, deixar fazendo aqui um time-lapse do nosso trabalho pra vocês não poderem perder tudo, né? Enquanto a gente faz esforço aqui vocês ficam aí dando risada no sofá. Titi. Ai, ai. Olha só. Deixa eu só mostrar a Amorinha. Olha como que a Amorinha tá... Amorinha, né? Gorda. Mostra agora a barriga dela aí. Meu Deus do céu. Como tá grande. Quase relando no chão a barriga, hein, Amora? Já tem leite. Já tem leite? Aham. Já dá pra sentir as tetinhas com leite. Sério? Mas colocando pra fora. Colocando pra fora o quê, Amor? Os cachorros. Ai, ai. Quantos filhotinhos vocês acham que a Amora vai ter, pessoal? Faz uma aposta aí. Comenta nos comentários. Deixa aí pra ver quem vai acertar. Mas a bichinha tá gorda. Tá roliça. Pra correr é até engraçado que ela corre um pouquinho e para. A respiração dela também já tá bem diferente, assim. Cansando mais. Coisas de mulher grávida, né? Os homens não sabem como é porque nunca engravidam, né? Mas mulher que engravidou já sabe como é a gestação, né? Cachorro acho que deve ser a mesma coisa. Ela fica cansando, assim, no respirar. E aí, engraçadinho, na hora dela levantar quando ela deita, assim, que ela coloca as perninhas de lado, né? Ela deita de ladinho. Aí quando ela vai levantar ela levanta primeiro as pernas. As pernas dela vão lá pra cima. Aí ela faz força com as pernas. Aí ela consegue se equilibrar e levantar a cabeça. Mas é isso. Vamos deixar a Amora de lado curtir a gestação dela enquanto a gente trabalha aqui. E aí E aí E aí E aí Pessoal, e continuando o nosso vídeo mais um novo dia aqui está o amorzão Esperando que se é continuando o nosso vídeo eu não vou dar bom dia pro povo, né? Vamos começar de gravar de novo. Tá brincando que eu falei pra ele brincar. Peraí, minha mãe. Cortando. Ou não, né? Ou não. Vamos. Pessoal, e começando mais um dia e continuando o nosso vídeo no nosso canal. Meus amores, e mostrar pra vocês aqui continuando o nosso vídeo porque ontem nós trabalhamos até tarde então dando sequência no nosso vídeo mais um novo dia. Tá certo agora, né? Ah, tá tudo certo. Tá tudo certo. Então, olha só. Mostrar o que nós fizemos ontem. Nós fizemos essa parede aqui. Aquela lá. Ah. Aquela dali. Diga oi, Grude. E aí, galerinha. Esse chicotinho do vídeo da mamãe. Aí está o chicletinho, a amorinha, o amorzão. Então, e nós fizemos essa parede aqui também. O amorzão fez esse cantinho aqui também, pessoal. Que não é fácil de fazer. É bem complicado de fazer, né? Pra mim que não sabe, que eu não sei. Mas pro amorzão, sempre ele tira de letra fazer essas coisas. E nós também fizemos aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Vocês acompanharam tudo no time lapse. Nós fizemos essa parte aqui também. Essa parede aqui. Então, a gente precisa fazer o acabamento aqui dessa parede aqui embaixo. Mas nós não vamos fazer agora, não. Nós vamos fazer as paredes lá na parte de trás. Lá no fundo ali do celeiro, ali, ó. Aquela parte ali a gente vai fazer agora porque... Porque precisa, né? É, porque aí vai vir chuva e vento e se as paredes daqui pra cima estão prontas, não molha as madeiras que a gente tem estocada ali em cima. E essas paredes aqui já ajudam a fazer que não molhe as paredes as matrizes que a gente tem estocadas aqui embaixo. É, a gente tem bastante coisas guardadas, ó. Aí já vão ficar protegidos das chuvas. Só falta uma organização, mas tá tudo certo. Ah, é falta. Organização aqui é o que mais falta. Como trabalho também. Essas aqui são as tabuinhas da... da... da parede da igrejinha. Não é teto. Eu ia falar teto, né? Mas não é teto, né? Teto. O Cris tá planeando elas pra ficar mais lisinhas, pra comer menos tinta. Que um lado vai ser pintado de preto e o outro lado vai ser pintado de branco. Na metade pra baixo. É? É porque tinta preta a gente tem bastante. E o preto é só pra impermeabilizar a madeira. Ah, mas aí o preto vai ficar... Vai ficar pro lado de dentro. Mas a igreja é preta pro lado de dentro? A parede é dupla. Ah, sim. E aqui, ó... Como é o nome desse negócio aqui? Meia cana. Errou! É! Então, aqui estão as meias canas. Tá certo, né? Meias canas, né? Eu acho que é meia canas. Errou! Meia canas? Tá, pessoal. Então, aqui todo dia a gente aprende alguma coisa, hein? Principalmente aula de português. A gente aprende. E essas meia canas? É isso, né? Eu acredito que a regra do português deve ser por aí. É, né? Porque é o plural. A meia continua meia, mas como são várias meia canas... Errou! ...deia ser por aí. Se eu tiver errado, eu vou colocar um errou do Faustão aí depois. Errou! Igual do Grudio. Correu Uruguai. Que graça. Essas meia canas são das janelas que a gente vai fazer lá em cima, lá, ó. Não são janelas, são só vidros fixos, né? Esses aqui, ó. Dá pra mostrar. Lá de trás. Aqui por aqui já não mostra mais nada. É, daqui não dá pra mostrar. Mas o povo vai ver. Amanhã vem o cara colocar os vidros. Sexta. Sexta, é. E aí... Vocês vão ver aqui o que vai ser. E muito bom de trabalhar com esse pessoal, né? Eles atendem a gente rapidinho aqui. Graças a Deus. Pena que o da escada não foi assim. É padrão no Rubicinho. Ouv on ah 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 Legenda por Sônia Ruberti